Voltamos a apresentar Bandeirata Volta pro nosso programa, terceiro bloco começando A gente tava falando aqui no intervalo Se vocês tiverem o mínimo de tendinite, cuidem pessoal Tendinite é terrível Eu tava fazendo um comparativo de uma frase de caminhão Mas eu não vou falar aqui, porque tem palavrão Mas bota a sogra na história Aí o Eric diz que ama a sogra dele Acho bom que você ame sua sogra, viu Eric? Senão a coisa complica Carlos Martins é a mesma coisa Não sei se ele ainda tem a sogra dele Tenho, tenho Então maravilha Tudo bem que eu prefiro ver a filha dela Ah lógico, óbvio Óbvio, claro, se vocês falassem o contrário Eu não ia nem chegar no fim do programa Que horrível Pessoas, abraços, né? Vamos mandar abraços, porque Nossos parcos ouvintes merecem Eu não vou gastar muito tempo, não Mandar abraço pra quem estiver ouvindo o programa Hidratados Oi? Mantenham-se hidratados Com certeza, muita água Ó, álcool gel Pra você que tá no Twitch e tá vendo a garrafinha de álcool gel É... Abraço pro Carlos Fonseca Abraço pro Fábio Marcondes Abraço pro Bânima Bânima, espero que esteja tudo melhor por aí Tá? Tomara que esteja tudo certo Abraço pro trio O mais novo trio Pé de Guerra Que surge na TV Regional Aqui da Baixada Santista Fabiano Farage, a Esgarbe e Alex Frutuoso Estão estreando o quadro do Balanço Geral Que era o Balanço Esportivo Agora vai virar um programa de meia hora Pras redes sociais exclusivamente É... É guerra do início ao fim Então, por favor, pessoal Mais paz e amor Pra vocês três Grande abraço pra vocês três E agora é a tua vez, Eric Bom... É... Eu sempre... Eu sempre, claro, que eu vou deixar, né Eu vou deixar abraço aqui, claro, né E sinto minha saudação pra... Pra quem tá vendo no Twitch Pra essa pessoinha aqui Né Essa pessoinha aqui Que me atora já há 15 anos, né Também conhecida como... Como... Como a bruxinha Agora eu não sei mais A bruxinha da torre A bruxinha do Dan Você também faz o peixe E faz Você pode falar que é a bruxinha do Eric É... É, por aí Né É... Salve também pra... Salve, claro, pra... Pra... Pra Lumenobirgarias Que faz o... Os pokémons lá Que eu faço propaganda toda hora, né Ali da Ships Que toda aqui é mais Mas... Tu pensa na Superlive, claro, né Os Sacripantas Da Superlive Os sacripantas lá da Superlive, né Em especial Em especial A suíta Bárbara Franzinha Que... Que daqui a pouco Tá me cutucando Porque eu não mando presente Pra ela no... No... No Pokémon Go Né Tá o sponsor Que mandou o recado aqui Brutinha Von Grae Você falou que não Porque, cara Eu não quero traumatizar ela Com esse nome, cara Imagina 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 pra escrever Pra escrever Esse nome Não dá não, velho Não dá não Ai, ai Já é bruxem Mura Pronto Deixa Boa Achou uma nomenclatura Carlos Tua vez Bom, não posso Do seu Hugo Valentim Sexta-feira agora Sexta-feira agora Gumeira E o autismo Do Eric Von Draxler É, o Eric Como sempre Brinca com a vida Dele mesmo Que ele mesmo Se zoa Em certas ocasiões Né, Eric Já foi fazer Piada, claro Mas que venha logo A segunda dose Pra você Minha senhora Foi muito trolando O Eric, né Agora Já falei, cara Se eu não Já que A gente vai virar Um A gente vai virar Um réptil Já falei Se eu não virar Um cara de guito É o pau da vida É, eu só Eu vou Eu só Quando for Tomar a minha Coroa na baixa Eu vou cantar See you later Se não for assim Não tem graça Vamos pra sexta marcha Então, pessoal Tem coisa ainda Pra gente falar Hora do sexta marcha O resumo Do esporte a motor Em sexta marcha Desculpa Dona Fia Mas vocês foram Jogados Por sexta marcha Por motivos óbvios Em duas Dona Fia Não, né Dona Inça Tô viajando Inça WeatherTech Mídio Ohio Foi uma corridaça Com vitória De Rick Taylor E Felipe Albuquerque Segunda posição Pra Felipe Nasser E Pipuderani Distância De três décimos Entre eles Porque no final Ficou todo mundo Com medo do combustível Tiveram que poupar E quase que deu Vitória Brazuca Mas um grande Resultado Mesmo assim Oliver Jarvis E Harry Tinknell Herdaram a terceira Posição Por quê? Porque a ganasse Teve que ir pro boxe Botar combustível A Mary Scheng Teve que ir pro boxe Botar combustível No finzinho Na LMP3 Corrida só pra DPI LMP3 E GTD Tá Na LMP3 Vitória Brazuca Felipe Fraga Fazendo estreia Nos carros LMP3 Venceu ao lado De Guy Robinson Na GTD Vitória de Bill Oberlin E Rob Foley O destaque Também Dizendo aqui Da Caterine Led Com o Rob Ferriol Que terminaram Na 22ª posição No geral Classificação Do campeonato Felipe Albuquerque E Rick Taylor 1.070 pontos Oliver Jarvis E Harry Tinknell 1.015 Luic Duval E Tristan Votier 951 O Derane E o Nasser Aparece em quarto Com 918 Aí na LMP2 A gente não tem A liderança Do Scott Rufalker Michael Yance E Ben Kitchen Eles não correram Então permanece igual Na LMP3 O Guy Robinson É o líder do campeonato Com 715 pontos Só ele John Bennett E Colin Brown Em segundo Com 690 O Felipe Fraga Tem os 385 pontos Da sua vitória Na sétima posição Aí a GT Le Mans Ainda tem O Nick Katzburg Antônio Garcia E Jordan Taylor Líderes Mas o Katzburg Vai cair fora Dessa lista GT Daytona Líderes Bill Oberlin E Rob Foley Duas vitórias Já no ano 920 pontos Romain De Angelis E Rosgan São segundos colocados Com 913 Pontos A Katarina Leary A oitava colocada 731 Tá bem Pra caramba Que legal Próxima prova Só pra DPI E para os VTs Vai ser em Detroit No dia 12 de junho É Double Red Oi? É Double Red Com a Indy? Desculpa? É É Preliminada a Indy? Sim Eliminada a Indy Corrida curta 1 hora e 40 Só pro DPI E pros VTs Ainda no mundo Do Endurance Europa Le Mans Series 4 horas Do Red Bull Ring O mundo caiu Foi um caos Por causa da chuva Tivemos até uma entrada De safety car Com 1 hora e meia Pro fim Por causa da chuva Vitória de Luiz De Letra Robert Kubica E Eifei Segunda posição Pra Franco Colapinto Romain Rosinov E Nick De Vries Em terceiro Rui Andrade Roberto Merri John Fobe Era o trio Que estaria O Pietro Fittipaldi Óbvio Por motivos óbvios Ele está na Indy E não ia dar tempo De viajar depois LMP3 A vitória foi De Nicolas Maulini Nicolas Crutten E Matthew Bell Na LMGTE A gente teve Vitórias Abre a janela Agradeço Emmanuel Collar François Perroudot E Alessio Roveira O trio feminino Da Iron Queen Da Iron Dams Que é da equipe Iron Lynx Que eles renomearam Pra Iron Queen Rael Frye Manuela Gossner E Michelle Gaitin Abandonou Na última volta Com problemas No seu carro Triste hein É Triste Estavam fazendo Uma boa prova É véi Acontece Oi? Acontece né Acontece Claro Com certeza É que eu fico impressionado Por 4 horas de prova O carro quebra Na última volta Parece a Toyota Classificação do campeonato Oi? Eu ia falar isso É Normal Deletra 6 de junho Prova que foi antecipada Ela aconteceria de a 21 e 22 de agosto Mas 21 e 22 de agosto É prova Em Le Mans 24 horas Então eles anteciparam Essa corrida de Paul Ricard Da Europa Le Mans Series Agora o giro é No Monopostos Monopostos Com a Super Fórmula Viajando pra cidade de Oita Pra correr no Autópolis E vitória de Juliano Alesi Como se isso não fosse surpresa o suficiente Segundo lugar Pra Nobuharu Matsushita Para com isso Olha só Não estão Para de palhaçando Eram dois que estavam na Fórmula 2 E largaram a categoria Só isso Por si sólhe É surpreendente O que eu acho bizarro É que assim Eu tô falando Saqueadinha aqui Tô vendo aqui Meu relatinho aqui Tá marcando No 7 de maio Da Nese aqui Marcando Estamos em maio Eu achei estranho Mas peraí Alesi Matsushita Tirando P1 e P2 Sim Sena Sakaguchi Na terceira posição Classificação do campeonato Tomoku Nojiri 48 pontos Ryo Hirakawa 23 Toshikuyu 21 pontos Próxima etapa SUVO Depois de mó cara Que eu descobri Que o Suga Speedway Suga é uma sigla É 20 de junho Pra encerrar Vinheta deles De novo NASCAR Com a abertura Da Euro NASCAR Em Valência Duas vitórias De Loris Hesemans A única diferença Foi lá no restante Primeira prova O Hesemans Teve companhia Do Nicolo Roca E do Diomarco Hércule Na segunda corrida Diomarco Hércule E Sebastián Blackmolen Só pra dizer O Villeneuve Foi dois top 10 Também E na Euro E na Euro NASCAR Dois Tem duas mulheres Correndo Uma lenda E uma novata Classificação do campeonato Loris Hesemans 80 pontos Diomarco Hércule 69 Nicolo Roca 67 Próxima prova Most 19 e 20 De junho Isso me faz lembrar Que eu tenho que citar Que o Most Vai substituir A etapa de Philip Allen Do Superbike Nem vou pôr vinheta Só vou falar isso Então o Most Vai ter a sua primeira Categoria internacional Na história Os caras Estão felizes Pra caramba Então pulando De alegria E vai ter a corrida Nesse circuito Da República Tcheca Vai ter Prova Most Eu tenho que falar Também que Ah Esqueci de falar Na MotoGP Não vai ter a prova Do Kimmering Porque a Finlândia Restringiu mais ainda Os voos pra lá Então vai ter duas provas Na Áustria Vai ter Áustria Vai ter Stira Igualzinho na Fórmula 1 Vai ter Áustria e Stira Que não vai ter corrida Na Turquia É isso povo Cerrando sexta marcha Agora é hora da gente Lembrar Da morte De um dos De um dos grandes nomes Da Nascar Porque chegou a hora Dos personagens Da história Os grandes nomes Do esporte a motor Agora No quarto Personagens Da história Personagens Da história Ele não venceu Corrida Na Nascar Mas ainda assim É considerado Um Um grande nome Da categoria Se trata de Richard Leroy Tricol E nesse domingo Completou-se Oito anos Da sua morte O mais conhecido Como Dick Tricol Correu por Décadas Nos circuitos Curtos De Do INSCOMS Ganhou vários campeonatos Nesse tipo De pista Correu Na ASA Na Artigo Na Arca Na Upro Na Inca Na USAC E na Nascar Foi Eleito O Piloto do ano Em 89 O Hulk Do ano Em 89 E Bom Tem corrida Viu Duas vitórias Na Do que hoje É Xfinity Na Xfinity Ele tem duas vitórias 42 top tens E 7 poles Na Nascar Ele tem 36 top tens E uma pole Correu de 70 Até 2002 Na categoria Tem chão Cara Só chão Nas mais de 2.200 Provas Que Dick Tricol Correu Sabe quantas Voltas Ele Conseguiu Correr Um Mais de Um Milhão De Voltas Eu falei Que se tratava De um grande nome Da Nascar Queridos ouvintes Não é porque O cara não ganhou Corrida Que ele não é Tem muita gente Que não ganhou Corrida Mas que ele De fala assim E de forma Positiva Eu acho que Deveria tocar Rehab Pra ele Porque Ele era tão Meio Loucão Que Que Em uma das Provas Se você puxar No Youtube É clássico Isso Tem uma bandeira Amarela O que que ele Pegou e me fez Pegou um cigarrinho Colocou na boca E tipo Vou curtir Esse momento Light Aqui De bandeira Amarela Fumando Meu cigarrinho Doidão Momento James Hunt Doidão Dentro do carro A gente acha Que tu e tá É coisa de louco Quando O capacete Começou a ser fechado Depois da morte De Dale Senior Já no final Da carreira Tinha um furo Na viseira Pra que ele pudesse Colocar o cigarrinho Mentira Verdade Tinha Pior é que tinha Mesmo Tinha O melhor estilo Mostra e franco Pior que é Agora tem uma coisa Pra dizer Aquele carro 84 dele Do primeiro ano Dele Sim É assim É um carro Esquisitíssimo De pintura Uma pintura Tosquíssima Mas é marcante Da Miller Né? É Miller Dourada Como assim Velho? É esquisitíssimo O carro Mas é legal Não Eu tô vendo O carro É tipo assim É um troço É esquisito É tipo assim É algo parecido Tô vendo aqui Eu tô vendo Esse carro da Miriam Sabe Que me bate A mesma reação Que a pessoa Deve ter tido Quando eu vi Aquele carro Da Da McLaren Malboro Light Sim Tipo O que que tá fazendo Essa cor aí No carro É branco É dourado e branco Viseira e branco O meu dourado mais Um dourado mais marrom Eu ia ser O que é isso Velho O carro da Miller Velho O carro da Miller É preto e amarelo Sim Vamos falando O povo Vamos falando E outra coisa Ele é apelidado De O Cavaleiro Branco Um dos carros Que ele correu Era com O patrocínio Da Deixa eu ver É Da Ah Super América Quando ele corria No Wisconsin E detalhe Triple Em 89 Foi considerado O book do ano Sim E aí Eric Ele começou a correr No Nas pistas Com 13 anos De idade Ou seja Ele viveu Correndo E assim Ô Rodrigo É É O cara Assim É um cara Que muito Assim Que a galera Mais antiga Correção A galera Mais nova Né Não deve ter tido Muito contato Eu confesso Que Eu Digo eu Eu comecei a acompanhar Nasca A partir de meados Anos de 90 Mais por causa Dos jogos Oficiais Do que Por conta Da própria categoria Mas assim Eu acompanhava Por causa da manchete Não Também Depois que eu Pude ver que tinha manchete Mas tipo Eu acompanhei Nasca Mais por causa Dos jogos Depois comecei a acompanhar A corrida mesmo Mas tipo assim Tipo assim Os mais Os mais novos Não devem ter pego Mas tipo É Por mais que O cara não tenha Os resultados De De outros pilotos Contemporâneos dele Cara É É inegável É inegável A importância Que tem Que 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 É inegável Para a história Da Da Stock Cara Americana Da Stock Eu não digo Da Nascimento De toda Stock Cara Americana Sim De todas as Categorias De Stock Americana Então Ninguém Completa Mais de um Milhão De voltas A toa E outra coisa Não por acaso Não por acaso Ele 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 Também Inspirou O O O Nome Do Personagem Principal De Dia De Travão Sim O Cole Trickle O Cole Trico Tanto que Na hora que Eu fui procurar O nome dele Eu procurei O Cole Sem querer Eu sei Pelo sobrenome Só que Eu procurei O cara Errado Acontece Eu procurei O Trico Errado Mas Tipo É O cara Que Você O cara Tem Na categoria Principal São 303 Corridas Desde 1970 Desde 1970 Assim Que ele foi competindo Esporadicamente Ele não pegava Ele não pegava Ele pegava Uma corridinha ali Outra ali E tal E blá 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 Ele só começa De fato A competir Regularmente Mas tipo Ele só Ele Desoutra Aparecia O nome dele Lá Na categoria Principal Feito História Também Principalmente Na Grand National A gente Precisa A gente Precisa Tentar Achar Uma Uma Vamos definir O nome Da segunda divisão Que até hoje A gente não sabe A gente chama De Xfinity Na verdade Por causa Do Pax Radon Mas no dia Que a Xfinity Cortar o negócio Vai chamar De o que? Nasca Series Então? Não sei Vai ficar sem nome Mas a melhor Comparada De mesmo Em 89 Como ele foi O Hulk Onde ele Alcançou várias Se tivesse Poder Na Nasca Onde ele alcançou Vários P3 P4 P3 P4 Sim E outra E assim E também Tem mais uma Ele não Só foi Hulk Do ano Em 89 Na 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 Cup Series Foi também Em 1968 Como Como Hulk Do ano Da Stock Da Stock Car Pela Pela Cara Americana Um bagulho Sensacional Realmente Mais que merecido Homenagem a ele Carlos Quer completar Alguma coisa? E o Torino Dele é lindo É o jeito Que ele Encerrou a vida Pô Atenso Cantei de tudo Adeus Mundo E tchau E benção Agora o Fode Torino Dele é Sensacional Porra É Sensacional É lindo Torino É clássico O Carlos Eu não sei como é Que o Carlos Não falou Torino Não sei como é Que o Carlos Não falou Torino Eu não vou Torino Adoro Torino Não Cara O Torino Me lembra Clint Eastwood Deixa Vamos lá Povo Vamos encerrar o bloco Já está na nossa hora Homenagem mais que merecida Dick Trickle A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Para o último bloco Do nosso programa A gente já volta